Música Estamos aqui na cidade de São Brás Com a prefeita Debra Debra vem trazer aqui a notícia pra você aqui na cidade Uma luta sua, um trabalho do DR São programas próprio e autorizados pelo governador Weston Dias Capitaneado pelo secretário de fazenda Rafael Conselho, coordenador do próprio IAUI Que foi liberado a mobilidade urbana aqui da sua cidade, o Asfalto Então o contrato já está pronto, a licitação já está concluída Estamos finalizando a parte orçamentária Pra poder mandar as máquinas aqui pra fazer esse sonho, essa luta sua aqui Que há muito tempo vocês brigam por ela aqui E vai ser feita a mobilidade urbana até o próximo mês, mês de setembro Boa tarde a todos Hoje nós recebemos nosso diretor do DR Com a satisfação e, como eu posso dizer, recebemos a feliz notícia De que o asfalto pra nossa cidade vai sair Estamos cada vez mais melhorando a estrutura da nossa cidade E dizer, Casto Neto, que nós estamos aqui pra... que você é pra assinar, viu? E dizer que nós estamos muito gratos porque a luta não foi só minha, mas também dele Que nos ajudou nessa... nessa batalha Graças a Deus nós vamos conquistar essa vitória pra cidade de São Brás Quem ganha a cidade de São Brás é um agradecimento especial ao governador que aprovou o programa Ao Rafael que separou o orçamento, o recurso pra fazer Nós fizemos as partes técnicas E o pedido que levou o povo para o órgão foi você aqui Capitaneando aqui essa cidade de São Brás É, realmente agradecer ao nosso governador E ao nosso secretário Rafael Contélez Muito obrigada A cidade de São Brás agradece A cidade de São Brás